Um dos primeiros jogos de Mega Drive, e que foi um sucesso instantâneo, por juntar tudo que fazia sucesso na cultura pop daquela época. Começando pelo protagonista, uma das figuras mais legais em qualquer tempo, um ninja. Pronto, feito. Esse ninja tinha a cara de um ator famoso, aliás não é só famoso, é uma lenda. O extraordinário e saudoso Sonichiba. Pronto, pode checar isso aí também. Depois, passando por filmes que estavam bombando, como Exterminador do Futuro e Rambo. Pronto, feito. Pegar super-heróis sempre é uma ótima dica também, né? Se são os mais famosos e populares, então, e nomes como Batman, Homem-Aranha e Hulk. Nossa senhora, que escolhas, hein? E pra terminar, pegar uma referência japonesa, né? Um monstro que faz parte da cultura nipônica, tipo Godzilla. Aí fechou com chave de ouro. Com tudo isso, não tinha como o jogo dar errado, não é mesmo? E se eu te falar que nada disso que eu citei estava licenciado. Ou seja, era tudo uma cópia pirata da SEGA. E mesmo assim, o jogo foi lançado. É verdade, foi lançado. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir juntos, eu e você. Como a SEGA conseguiu driblar todos esses, entre aspas, problemas. E lançar um dos jogos mais clássicos do Mega Drive. E é claro que eu tô falando de Revenge of Shinobi. E claro que vai ter muito mais. Vamos falar da trilha sonora épica do jogo. Composta por ninguém menos que o mestre Yuzo Koshiro. Que na época não era tão conhecida assim. E você sabe a diferença da visão de um ninja pros americanos e pros japoneses? Nós vamos descobrir. E vai ser agora. Então... Bora! A SEGA NUNCA SE RENDEU A NINTENDO A SEGA sempre foi uma das maiores empresas de arcade do mundo. Tanto na produção das máquinas, quanto dos games. Por outro lado, a Nintendo dominou quase que sozinha o mercado de consoles caseiros. Durante a maior parte dos anos 80. Com seu Famicom. Ou Nintendo Entertainment System. O Nintendinho no ocidente. Ainda que a própria SEGA sempre tentasse achar o seu espaço. Primeiro com o SG-1000. Console que saiu aqui no Japão em 1983. E não apresentou ameaça nenhuma ao Famicom. Principalmente por oferecer jogos muito simplórios. E um tanto parecidos. Depois com o Master System. Em 1985. Que dessa vez, além das terras nipônicas. Chegou na Europa e na América do Norte. Tendo um número de vendas considerado honesto. Justamente pela SEGA conseguir trazer ótimas versões de seus jogos de arcade. Um desses games foi Shinobi. De 1987. Que fez muito sucesso nos fliperamas. Por ter gráficos incríveis. E sprites grandes e bem definidos. O jogo coloca o ninja Joey Musashi. Enfrentando sozinho a gangue terrorista Zid. Que está sequestrando crianças do seu clã Oboro. O clássico Shinobi. Ganhou uma versão igualmente fantástica para Master System. Isso em 1988. Que era mais amigável. Pois no arcade. O ninja morria apenas com um golpe. Já no porte caseiro. Temos uma barra de vida. O resgate dos reféns. Também era uma opção no Master System. Mas o minigame da Shurikens. Mas continuava presente. Ainda naquele ano de 1988. Mais precisamente em outubro. Um novo console de mesa da SEGA. Foi lançado aqui no mercado japonês. O nosso Eterno Mega Drive. E desta vez a SEGA não estava para brincadeira. A máquina era superior ao Nintendinho. Fazia conversões quase perfeitas dos arcades. E já se enquadrava na quarta geração de videogames. Sim. É claro que os jogos de melhores performances. Ou mais bonitos. Surgem quase sempre no fim das gerações. Que é quando os desenvolvedores. Já conhecem bem a plataforma. Porém aqui temos um caso atípico. Principalmente pela necessidade da SEGA. Pois ainda que o Mega Drive fosse mais poderoso. E trouxesse logo de cara os clássicos dos arcades. O console não foi páreo para a estratégia criada pela Nintendo. Que lançou naquele ano simplesmente Super Mario Bros. 3. O jogo do Mario que todos esperavam. Com gráficos lindíssimos. Novas mecânicas. Power ups. E dezenas de fases. O que acabou sendo um balde de água fria. E estragou a festa de lançamento do novo console da SEGA. Com a máquina sendo escanteada aqui no Japão. O que a SEGA fez antes da chegada de Sonic? No ano seguinte. Em agosto de 1989. A SEGA lançou o Mega Drive nos Estados Unidos. Com o nome de SEGA Genesis. E tratou de fazer parcerias com algumas empresas. Como Disney e Marvel. Além de providenciar novas versões de suas franquias mais famosas. Dentre elas é claro que Shinobi chegaria ao Megão em breve. Só que não seria por uma adaptação da versão de arcade. Mas sim em um jogo completamente novo e reformulado. Inclusive a SEGA. Descartou a equipe do título anterior. E chamou o game designer Noriyoshi Oba. Para comandar esse projeto. Oba tinha feito em 1987. Wonder Boy em Monster Land. Um jogaço de plataforma. Que saiu para o Master System. E trazia elementos de RPG. Considerado inovador para o gênero. Essa digamos nova interpretação de Shinobi. Segundo o próprio Noriyoshi Oba. Além de servir como vitrine para o novo console da SEGA. Mudaria completamente a filosofia de design. E o sistema de jogabilidade do game anterior. Tendo realmente a cara de um jogo feito para o console. Decisão que teve grande importância para o sucesso futuro da produção. O jogo se chamaria The Revenge of Shinobi. Ou Super Shinobi aqui no Japão. E Noriyoshi Oba. Fala que naquela época. Era tranquilo programar para o Mega Drive. Principalmente se comparado ao trabalho que dava fazer jogos no Master System. Tendo ele como maior desafio. Expandir tudo aquilo que o primeiro Shinobi fez nos arcades. Até pela responsabilidade. Pela marca ser muito maior. Oba definiu bem num trecho em uma entrevista. Que concedeu para o livro SEGA Mega Drive Genesis Collected Works. Publicado em 2014. Abre aspas. Nos jogos de arcade. Você aprecia 3 minutos por 100 ienes. E eles ainda te fazem feliz. Por outro lado. Os jogos de consoles domésticos. Custam 5.800 ienes. E tem que entreter por muitas horas. Sem entediar o jogador. Fecha aspas. Já em relação a todo o design de fases. Ou mesmo a concepção de gameplay. Noriyoshi Oba. Destaca principalmente. Os pontos de vida. Ou os medidores de danos. Presentes nos consoles caseiros. Que se acumulam ao longo da campanha. E no caso de Revenge of Shinobi. Isso é um pouco misturado. Pois caso o jogador caia num buraco sem fundo. O bonequinho morre de maneira instantânea. Porém. Isso não acontece. Caso seja atingido por um inimigo qualquer. E mesmo nesse conceito aparentemente simples. Um novo leque de opções é aberto para o design. Segundo Oba. Abre aspas. Quanto maior a liberdade artística. Mais se espera a criação de um jogo. Que ofereça diversão duradoura. E um sentimento de realização e satisfação. Fecha aspas. Também seguindo a lógica das produções feitas para os consoles. O jogo funciona guiado pela história. Onde dessa vez. Joi Musashi. Não resgata vários reféns espalhados pelas fases. Como era no jogo original. Mas uma única refém no final da aventura. E como haviam idealizado. Uma barra medindo o HP foi introduzida. Por ser considerada mais apropriada. Para um jogo desse calibre. No entanto Oba. Queria que Revenge of Shinobi. Tivesse também um alto nível de dificuldade. Onde o jogador pudesse criar estratégias para chegar no final. O movimento especial da Shurikens. Pode ser executado após um pulo duplo. Segundo o diretor. O golpe deveria ser utilizado apenas nas batalhas contra os chefes. Mas está disponível durante toda a campanha. Facilitando demais as coisas. Marvel vs Sega. Uma das coisas mais curiosas e engraçadas de Revenge of Shinobi. É sua lista de chefes e inimigos. Isso por alguns deles serem bem parecidos. Com vários personagens famosos de filmes e histórias em quadrinhos. Quer dizer. Vamos falar a verdade. Eles não são parecidos. Eles são simplesmente idênticos. Algo surreal que o próprio Noriyoshi Oba atribui a sua falta de criatividade. Pelo menos nisso ele foi humilde. Por admitir a tal homenagem. Se é que você me entende. Na época Oba diz que fez os esboços dessas figuras. Com base naquilo que tinha em mente. Esperando que o designer oficial de personagens. Fizesse modificações visuais. E adicionasse sua própria visão criativa no final. Porém talvez por receio ou respeito. A mudança não rolou. O que resultou em inimigos hilários. Idênticos ao Rambo. Olha só é o Sylvester Stallone com faixa vermelha e tudo. As chefes inacreditáveis. Como um que primeiramente parece vestido de Homem-Aranha. Escalando paredes e soltando teias. E em sua segunda forma se transforma no Batman. Sim. Você não ouviu errado. O Homem-Aranha vira o Batman. Mas relaxa isso piora. Porque um dos chefes é uma espécie de fusão do Exterminador do Futuro com o Hulk. É eu sei é difícil de acreditar. Mas é a pura verdade. Vemos primeiro aquele ciborgue. Ainda com a aparência de Arnold Schwarzenegger. Jogando carros em você. E assim que o vilão começa a apanhar. Fica verde e cresce os músculos. Após isso ele se torna um esqueleto robô. Que parece ter sido retirado do próprio filme Exterminador do Futuro. E pra fechar com chave de latão. Enfrentamos ninguém mais ninguém menos. Que o Godzilla em pessoa. Quer dizer em monstro. Ah vocês entenderam. Dessa vez não tem como dar desculpas. Pois o bichão é a figura literal do Godzilla. E sim. Tudo isso saiu na primeira versão lançada em território japonês. Um cartucho que se tornou raro. Exatamente por essas peculiaridades. É claro que a SEGA teve diversos problemas. Pelo uso desses personagens. E lançou várias outras versões revisadas do jogo. Removendo os sprites copiados na cara dura. E trocando por outros um pouco mais diferentes. Quando a versão internacional saiu. O Batman foi substituído por um sósia bizarro vestido de morcego. O Godzilla virou um esqueleto gigante de um dinossauro qualquer. E os soldados Rambo viraram os carecas que faziam sons estranhos. De todos. O Homem-Aranha foi o único que permaneceu na versão americana. Graças a SEGA ter licenciado o personagem em outro game. O The Amazing Spider-Man vs The Kingpin. Que saiu para o Mega Drive. E também para o Master System. O Homem-Aranha inclusive recebeu os créditos devidos. Com o nome oficial do personagem sendo mostrado lá. Ah, muitos não comentam. Mas a aparência do rosto de Joey Musashi. Foi tirada das feições do agora saudoso ator Sonichiba. Porém isso também foi alterado nas versões posteriores. Pequenas equipes, grandes jogos. The Revenge of Shinobi. Teve um número pequeno de pessoas trabalhando em sua produção. Além de Noriyoshi e Oba ocupar o cargo de designer e diretor geral. A equipe era composta por apenas um projetista. Três programadores. E quatro designers. Que trabalhavam em tempo integral. Para compor as músicas. Chamaram o mestre Yuzo Koshiro. Que naquela época estava no início de carreira. Mas hoje sabemos que ele virou uma das maiores lendas da SEGA. Muito porque, além de Revenge of Shinobi. A dupla Oba e Koshiro. Entregou outro clássico no Mega Drive. Este chamado de Street of Rage. Mas isso é papo para outra hora e outro vídeo. Não, vamos fugir do foco. Contudo, com o mesmo grupo curto. Revenge of Shinobi. Foi lançado aqui no Japão e na América do Norte. No dia 2 de dezembro de 1989. Saindo na Europa em março de 1990. Pouco mais de um ano após o lançamento do console Mega Drive. A história de Revenge of Shinobi. Se passa três anos após os eventos do primeiro game. Onde é visto que a organização Zid. Se reconstruiu e mudou de nome. Agora sendo conhecida como New Zid. Após se estabelecerem novamente. Os criminosos decidem se vingar de Joe e Musashi. E todo o clã Oboro. Numa operação insana. O grupo mata o mestre de Joe e Musashi. E sequestra sua noiva Naoko. Joe não consegue chegar a tempo de salvar o clã Ninja. Mas consegue saber a respeito do plano da New Zid. Através de seu mestre. Que se encontra nos últimos momentos de vida. Joe decide viajar pelo mundo. Visitando todas as facções da New Zid. Para se vingar e finalmente salvar Naoko. E isso é mais um aspecto interessante visto em Revenge of Shinobi. Se comparado ao Shinobi original. Pois aqui além de passarmos pelos habituais templos japoneses. Cachoeiras orientais. E florestas de bambu. Também encontramos outros cenários mais variados. Que possuem características ocidentais. Como uma base militar. Uma discoteca com visual bem dos anos 80. Ou mesmo uma rodovia cheia de veículos. Como os vilões peculiares que comentamos. Eram quase todos baseados em personagens americanos. É até entendível essa abordagem. Aliás o próprio Oba. Fala que assistia e adorava filmes de Hollywood. Embora não ache que eles tenham influenciado diretamente o game. Porém fala que os cineastas ocidentais. Possuíam uma visão diferente. De como eram os verdadeiros ninjas japoneses. E essa sim foi uma ideia que ele confessa ter usado. Abre aspas. O retrato ocidental dos ninjas. É ligeiramente diferente do japonês. Por isso tentei fazer com que os personagens. Correspondessem a essa imagem ocidental. Tanto quanto possível. Tendo cuidado para que não parecessem falsos. Isso foi muito desafiador. Eu acho que os ocidentais. Vêm os ninjas como personagens poderosos. Tipo o Superman. Enquanto os japoneses. Os imaginam apenas como artistas marciais. Fecha aspas. Oba também falou a respeito do gênero. Que Revenge of Shinobi pode ou não ser enquadrado. Abre aspas. Nós chamamos jogos como Revenge of Shinobi. De ação atlética. Por habilidades como salto duplo. E salto de parede. Exemplificarem as características atletas do protagonista. Para tornar isso mais interessante. Tentamos criar variações nos momentos de ação. Dependendo da situação que o jogador estiver. Uma das principais características do jogo. É a ideia da projeção de níveis. Que servem para melhorar gradualmente. As habilidades do jogador. Maximizando assim. A sua satisfação ao concluir cada fase. Fecha aspas. Como ser ninja. O jogo é dividido em oito fases. E cada uma delas. É dividida em três níveis. Agora. Sem precisar resgatar os reféns. Joi Musashi precisa apenas chegar ao fim da fase. E sua saída. Sendo um ninja. Joi depende das suas shurikens. Que podem ser atiradas na direção frontal dos inimigos. E também da sua tradicional katana. Mais usada no combate corpo a corpo. E também nos momentos em que as shurikens acabarem. Todo ninja tem que ser veloz. E se movimentar bem. Joi Musashi então é capaz de realizar saltos duplos no ar. Algo muito bem vindo para evitar os projéteis dos inimigos. Porém dar um salto duplo aqui. É mais complicado do que parece. Pois você precisa acertar o tempo com precisão. E pressionar o botão no momento exato do salto. Lembrando que quando fizer isso. Também é possível arremessar várias shurikens de uma vez. Conforme você avança nos estágios. Vai encontrando caixas. Que podem ser destruídas. E revelar itens de bônus. Que variam de shurikens adicionais. A suprimentos que enchem a barra de vida. Também é possível pegar um símbolo de poder. Que aumenta as habilidades de ataque de Joi. Depois de coletados. As shurikens ganharão mais energia. Podendo romper as defesas dos inimigos. Que normalmente bloqueiam seus projéteis. No modo energizado. Joi também é capaz de desviar os projéteis adversários. Ah, uma coisa que Dark Souls se inspirou em Revenge of Shinobi. É nas caixas espalhadas pelos cenários. Sempre é bom ter cuidado. Pois além dos itens. Algumas tem armadilhas como bombas relógio. Já pensou se sai um bichão de lá? Ainda é muito bom. Ainda hoje The Revenge of Shinobi. É um jogo lindíssimo. E se comparado ao que tínhamos na terceira geração de videogames. É um salto gigantesco. Para o que veríamos logo no começo da quarta geração. O visual é de muito bom gosto. As animações são sólidas. E o som? Ah, o som. Quando alguém falar mal do Shiptoon e do Mega Drive. Mostre Revenge of Shinobi. Ou Street of Rage para essa pessoa. Certamente ela verá que o problema estava em quem fazia o trabalho sonoro de alguns jogos do Megão. Como estamos falando de alguém com o talento de Yuzu Koshiro. Prepare-se para ouvir aí uma das melhores trilhas sonoras do console mais importante da SEGA. Verdade, sem exagero. Todos os temas de cada fase se tornaram clássicos. Tanto que é comum até hoje ver alguém ouvindo essas faixas como qualquer outro tipo de música. The Revenge of Shinobi recebeu críticas positivas. Tanto na época em que foi lançado. Quanto nas análises mais atuais. A revista americana Dragon. Deu uma nota 5 de 5. E definiu o jogo como uma obra-prima. Destacando sua animação. Gráficos. Som. E jogabilidade fluida. No entanto. A batalha contra o último chefe foi criticada. Por ser considerada muito difícil. A revista Zero. Diz que Revenge of Shinobi. Era simplesmente brilhante pelos gráficos. Som. E jogabilidade. Onde consideraram. Abre aspas. Bem melhor que qualquer coisa dos consoles e computadores. Fecha aspas. Superando o gameplay do arcade original. Já a revista Megatech. Colocou o jogo na 18ª posição. Na lista de melhores jogos de Mega Drive de todos os tempos. Revendo o visual do jogo. Na coletânea Sega Classics Arcade Collection. Que saiu em 1994 para o Sega CD. O jornalista Glenn Rubenstein. Ressaltou que. Abre aspas. Um dos primeiros jogos lançados. Para o Genesis. Já mostrava o quão longe. O console da Sega poderia chegar. Fecha aspas. Em 1997. A revista EGM classificou Revenge of Shinobi. Como o 83º melhor jogo de console de todos os tempos. Afirmando que o game. Abre aspas. Possui um level design fantástico. E uma jogabilidade ainda melhor. Fecha aspas. Eles também elogiaram as batalhas contra os clones de Homem-Aranha. Batman e Godzilla. Em 2004. The Revenge of Shinobi. Foi incluído também na lista de melhores jogos de todos os tempos da GameSpot. O que não é gratuito. Pois. Além de ser um dos melhores jogos do nosso amado Megão. O que é um mérito e tanto. Já que o console da Sega é repleto de jogos incríveis. The Revenge of Shinobi. Pode ser dito como uma das experiências definitivas do gênero de plataforma. É difícil achar defeitos nele. O típico jogo que só melhora com o tempo. E isso é o que eu acho. De Revenge of Shinobi. Minha história com Revenge of Shinobi. É que eu só conseguia jogar quando eu ia na casa dos meus primos. Ou melhor. Eu só tentava jogar. Porque eles eram muito mais velhos que eu. Eu era realmente um pirralho. E é claro que eu sempre ficava pra próximo. E esse próximo nunca chegava. Então eu mais via do que jogava. Aliás. Se você quiser saber essa história completa. Tem um vídeo no canal Defenestrando Jogos. Do meu amigo Celso Afini. Em que eu conto essa história com detalhes. Eu vou deixar o link do vídeo nos cards. Na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá ver a importância do Mega Drive na minha vida. Esse é o título do vídeo. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Joey Musashi. O protagonista de Revenge of Shinobi. E é claro. Eu quero saber a sua história com o jogo. Me fala aí. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Twitter e no Instagram. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.